Vem aí, mais um convidado, Johnny Borges, vamos lá, vai entrar Johnny. Nada é fácil, aqui só tem sucesso, sucesso, sucesso. Quem é ele que ordena e faz tudo o que quer? Quem é ele que manda e não é mandado? Quem é ele que abre caminho no meio do mar? Faz seu povo com os pés enxuto a atravessar. Quem é esse Deus que derruba a muralha e te faz ir além? Que abre porta onde não tem? Que decreta a vitória onde está a irruína? E faz você dar a volta por cima? Ele é meu Deus, ele manda, ele faz como ele quer. Ninguém impede o seu trabalhar. Se o milagre acontece, quem vai questionar? Ele é meu Deus, ele entra onde eu não posso. Ele ordena, ele faz, ele é capaz. Ele entrou com providência e está descendo aqui. Então sinta o toque dele aí. Sinta o toque dele aí. Nunca foi sorte, é Deus. Não é minha força, é Deus. Não sou eu que venço, é Deus. A batalha não é minha, é de Deus. A vitória sempre é Deus. A minha bênção vem de Deus. Nunca foi a minha força, nunca foram os meus braços. Sempre foi Deus, sempre foi Deus. Ele é meu Deus, ele manda, ele faz como ele quer. Ninguém impede o seu trabalhar. Se o milagre acontece, quem vai questionar? Ele é meu Deus, ele entra onde eu não posso. Ele ordena, ele faz, ele é capaz. Ele entrou com providência e está descendo aqui. Então sinta o toque dele aí. Brasil! Você está curtindo o programa MegaFest. Aqui eu só tenho sucesso. Nunca foi sorte, é Deus. Não é minha força, é Deus. Não sou eu que venço, é Deus. A batalha não é minha, é de Deus. A vitória sempre é Deus. A minha bênção vem de Deus. Nunca foi a minha força, nunca foram os meus braços. Sempre foi Deus, sempre foi Deus. Ele é meu Deus. Ele manda, ele faz como ele quer. Ninguém impede o seu trabalhar. Se o milagre acontece, quem vai questionar? Ele é meu Deus. Ele entra onde eu não posso, ele ordena, ele faz, ele é capaz. Ele entrou com providência e está descendo aqui. Então sinta o toque dele aí. Então sinta o toque. Então sinta o toque. Então sinta o toque dele aí. Ele é meu Deus. Ele entra onde eu não posso, ele é capaz. Ele entrou com providência e está descendo aqui. Então sinta o toque dele aí. Sinta o toque aí. Sinta o toque aí. Sinta o toque aí. Ele entrou com providência então. Sinta o toque dele aí. Sinta ele aí. Johnny Borges. Eita, canta mais uma. Tem mais? Tem. Então canta mais uma Johnny Borges. O silêncio da manhã. O Senhor vai derramar. O Senhor vai derramar. Só basta ter fé. A vitória alcançará. Não tenha medo, não desespere. Porque o choro pode durar. A noite inteira. A noite inteira. Mas a alegria chegará. De manhã. De manhã. Que a sua bênção vem. De manhã. Não desanimes, não. De manhã. Que as suas lágrimas transformem vitória. De manhã. Que a sua bênção vem. De manhã. Não desanimes, não. De manhã. Que as suas lágrimas transformem vitória. Johnny Borges Brasil. Você está curtindo o programa MegaFest. O silêncio da manhã. O Senhor vai derramar. Só basta ter fé. A vitória alcançará. Em provações que nós passamos. Há um preço a pagar. Os escolhidos do Senhor. Jamais desistirá. De manhã. De manhã. Que a sua bênção vem. De manhã. De manhã. Não desanimes, não. De manhã. Que as suas lágrimas transformem vitória. De manhã. Que a sua bênção vem. De manhã. Não desanimes, não. De manhã. Que as suas lágrimas transformem vitória. De manhã. Que a sua bênção vem. De manhã. Não desanimes, não. De manhã que as suas lágrimas se transformem em vitória De manhã que a sua bênção vem De manhã não desanimes não De manhã que as suas lágrimas se transformem em vitória Em vitória Johnny Bordi Que prazer em receber hoje Esta tarde toda especial Entrega do troféu melhores do ano Tentando louvores Você está feliz, mas eu estou feliz Não quero esquecer primeiramente Deus Segundo, é o nosso colega, companheiro de trabalho Ailton, cadê ele? Está aqui, Ailton Santos A gente conheceu no evento que a gente fez uns anos atrás em Lins E essa amizade prevaleceu até hoje Sempre vamos estar com essa amizade aí E ele apresentou o teu programa Falou assim, teu programa lá em São Paulo Você quer ir, Johnny? Falei, opa, estou dentro Esse garoto é de casa, viu? Ele é um ser que Deus mandou Para a gente, isso é uma luz, é uma porta que abriu assim para a gente Espero muito nele É, com certeza Johnny, estou muito feliz de estar te recebendo Hoje na entrega do troféu melhores de 2022 Obrigado, obrigado Está aqui, olha quem está aqui com a gente também Nossa, Papai Noel Boa tarde, Papai Noel Tudo bem, Papai Noel? Graças a Deus, mais uma vez aqui com vocês Eita, Papai Noel Pois é Johnny, receba com muito carinho a sua discografia ouro Obrigado Vamos fazer uma foto Vem, Papai Vem, Ailton Eita, olha que coisa mais linda A força de vontade é o leme que conduz a nossa vida E nos faz navegar em busca de nossos sonhos Nunca pare de cantar Deus te dê este tom Cante sempre para Jesus, tá bom? Que Deus ilumine e guarde com muito carinho Mas já foto, vamos lá No capricho Pronto, Johnny Guarda com carinho, viu? Muito obrigado Está aqui os seus contatos passando Tá bom? E pode sentar lá com o Ailton, tá bom?